Oi, Alô, cadê o morado novo? Coisa mais lindinha da tia. Fala, mano. Parabéns pelo moleque. É, achei que você nem vinha. É meu sobrinho. E é Natal. E ó, eu vacinei. Ah, que bom. Chega de perder gente na família, né? Daqui pra frente, só Natal junto, hein? Olha, mulher, é coisa mais linda. Olha, não tem meus olhos, não tem mais. Movimento Nacional pela Vacinação. Brasil. União e Reconstrução. Governo Federal.